Brasil África, Lamba Azul, Brasil África E aí gente, eu queria adicionar umas coisinhas antes de começar o vídeo E também esse vídeo serve para mostrar minhas habilidades em português Então, para aquelas pessoas que não conhecem o Val, ou muito pouco Val é um professor brasileiro, faz 25 anos que ele ensina muito tempo Ele fez um show recentemente com o Tayna Trobic para o congresso de Zuc no Rio da Renata Pesanha e o Aimei Vou colocar o link na descrição do vídeo de Youtube E agora vou deixar vocês para ver o Val falando do treino dele Que ele organiza cada domingo de manhã A qualidade do som foi infelizmente muito ruim Então tem legenda se você precisar ler E depois vocês podem ver como foi o treino que tive hoje de manhã E eu espero que vocês gostem E beijos! É só isso, não tem mais jeito Se dermos um treino hoje, Val vai falar um pouquinho sobre o treino que aconteceu e blá 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 E blá 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 Hoje nós fizemos um treino com o grupo de equilíbrio Há parte do nosso treino que a gente chama de CEDA-GC LESS E nós querendo um pouco de fundamento Eu sempre ensino que tem um treino com esse fundamento Pegando alguns movimentos E me enseguendo com a trocação Com treino de três olhos, basicamente lindo para os anheiros E nós vamos receber um grupo de aproximadamente 36 pessoas E hoje você estava explicando a gente sobre como se lançar o sujeito de peixe, especialmente em português. Exatamente, hoje estamos fazendo um trabalho específico de peixe, uma documentação de cabeça, para a pessoa criar uma oportunidade de um homem, um homem, um homem, um homem, um homem, para que ela pudesse fazer uma doença de um passado melhor, um pêndulo melhor, como uma pessoa. E aqui está o treino, depois do treino a gente está dançando. E aí 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 E aí